Fala galera, Marx na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom, galera, olha só, hoje postando com vocês aqui a segunda parte, né, galera, do vídeo mod aí com a Fintran, galera, o Semidor Solo, valendo milhares também, né, galera, enfim, esse aqui é o segundo vídeo que eu prometo ter passado, né, galera, então, esse aqui, galera, nesse vídeo aqui eu já tava aqui na bio, né, galera, eu tô triturando as coisas que eu peguei naquele platinose do vídeo passado, pra quem não assistiu, galera, tá o vídeo aí no canal, tá bom, é só olhar o vídeo anterior aí, tá bom, então eu tô triturando as coisas que eu peguei no platinose aqui, né, bem, já consegui o cartãozinho roxo também, insano, E agora a gente vai só levar esse aqui lá pra base, pra gente começar já, é, guardar o nosso luxo, né, galera, começar a perder as formas aí, deixar, começar a travar tudo na mochila, né, beleza, não tem ninguém aqui, né, galera, tem que ficar cuidando aqui os platinose que tá 24 horas na base do alfa, tropa, querendo matar, oi, bem, tttt, liberadão, 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 tttt, é treze, é treze, é treze, é treze, meu Deus do céu, é chuva de treze, bem, é treze, vai, meu Deus do céu, mugou tudo, tttt, liberadão, palatina, parece que tá cego, tá bugado, tá lagado, atingiu, morreu com a bolsa, respeito, meu só, né, respeito o alfa, bem, Júlio, oi, Júlio bem, obrigado pelo loot, espero que você tenha feito o cartão, porque eu estou com preguiça de ir lá fazer, obrigado duas SMG platinose, muito obrigado, vou usar ela pra fazer, é, pra pegar o drop depois, caso ela morreu, tem mais duas platinose, que graça a você, ai, é só mais um cartãozinho hoje, obrigado pelo loot, obrigado pelo cartãozinho, obrigado pelo, nossa, o cartão, o platinose fez mesmo o cartão, ah, por isso que ele morreu, tá complexo, ah, não, ele tem que pegar logo de osso, eu vou pegar só o preso, eu vou pegar a máscara, nossa, tem muita máscara, de qualquer jeito, se ele voltar, ele vai achar a máscara aqui, à vontade, platinose, enfim, vamos voltar para a base, né, galera, porque os platinose está aqui na base, é, 24 horas, né, galera, querendo, é, raidar o alfa, é, querendo matar o alfa, né, para poder dizer que matou o alfa, enfim, bom, galera, aqui nessa parte, já tinha um platinose lá na base, é, eu acabei achando a cama dele aqui, galera, e como eu estava fazendo a base, ainda estava terminando de construir a base, galera, o que que eu fiz, peguei uns spin, né, bem, estava fabricando spin para colocar na armadilha, lá, né, drop, fazer aquela trapzinha insana, em cima da base, para quando os platinose que vim deitar, é, vim pro lado do planador em cima da base, já pula em cima dos spins, né, em cima da trap de base do alfa, e aí o alfa já pega aquelas, olha lá, olha o platinose lá, está deitar aqui inquietinho, só esperando, olha lá, drop, isso que eu falo para você, TT Liberadão é 12, 12, platinose, já viu o alfa, meu Deus do céu, já tomou, já tomou mais 12, 12, 12 dá 24, platinose, que pelas minhas contas você já está aí com 180 e alguma coisa, platinose, que exatamente 100 e alguma coisa, olha aí, você não precisa ir embaixo da, da coisa, eu acho que ele está rilando, está rilando, oi platinose, eu já estou aqui nas suas contas, né, TT, impera da Liberadão é 15, 20, 30, 40, 50, minha conta já foi 20 e 10, platinose, respeito ao alfa, oi, norte, bem, olha o nortezinho, platinose, bom galera, parece que a cama que está ali é dele, porque eu estou matando, já é a segunda vez que eu mato ele, e ele está ali, é, nascendo aqui perto da base, dessa vez ele trouxe o loot que ele tinha me matado antes, eu estava ali em cima da base, colocando o loot, ele veio correndo, subiu aqui na rampa, opa, perneira de ferro, é isso mesmo, bem? Agradeço pelo loot? Agradeço agora ou depois será? Ah, não é perneira de ferro, que pena, tropa, enfim, vamos guardar esse lootzinho aqui na base, porque esse loot já era meu, como eu falei, galera, eu estava em cima da base, colocando os spins, né, tropa, para colocar o segundo telhado, o segundo teto, e o platinose veio correndo, subiu aqui na rampa, fui lá e matou o alfa sem eu ver, né, galera, sem, eu, não tive reação, né, galera, enfim, não tive reação, não deu tempo de fazer nada, não ia caber morrendo para ele, e galera, descobri que ele tem uma cama, e aí, galera, o que eu fiz, estou fabricando os spins, que eu ia colocar em cima do teto da base, galera, eu vou colocar esses spins em cima da cama dele, bem, é isso mesmo, colocar os spins em cima da cama dele, e aí, toda vez que ele nascer, ele vai nascer em cima dos spins, já vai nascer morrendo, né, já vai tomar, já vai nascer tomando aquelas espetadas insana na bundinha, né, Platinowski, Platinose Spin na bunda, bem, enfim, vamos guardar tudo isso aqui, galera, ó, é, essa roupa eu vou deixar aqui, nossa, tem 600 e pouco, galera, de munição, nossa, muita munição, deixa isso aqui na metade, né, que a gente não faz lá nem metade da metade disso, ó, outro batino aqui, ó, lá vem ele de novo, tt, 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 fica parada, se você não acerta, nossa, ficou muito bagado, meu, agora ele está sem nada, bom, eu vou lá colocar os spins na cama dele, ele veio daqui, agora eu tenho certeza que ele veio daqui, eu estava só esperando ele nascer de novo para ver de onde que ele estava vindo, né, ó, lá, lá, está na direita, está vindo, oi, bem, estou te vendo aí, Platinowski, é, tá imitando a gazela, Platinowski, olha, já está pegando ali, é, madeira para poder fazer aquele bastão insano, pra achar que vai matar o alfa no baçãozinho, mas eu acho que ele nem viu o alfa ainda. Oi, pati! O TTT liberado é 29, 29! Nossa, a SMG pelada arranca 29, meu Deus. Toma! Morreu no soco, bem. Bom, agora ele veio daqui, galera. Agora eu tenho certeza que ele veio daqui. A cama dele está aqui em cima, com certeza. Já tinha achado uma cama dele, explodiu, agora ele tem outra aqui. Aqui, ó. Sabia que tinha mais! Bem, agora nasce aqui nessa caminha. Nasce! Aí, ó, eu vou colocar bem onde ele nasce com a bunda, onde a bunda dele fica, e ele vai tomar aquela espetada igual de corpo e spin, né, bem? Corpo e spin, né? Igual o porco e spin. Então, ó, aí é só nascer. Ele vai levar aquela espetada, ele vai sair correndo, pulando, ele vai começar a dar aquela choradeira, ó, tira os spins, deixa eu nascer na cama, e vem, não, Platinoff, você não vai nascer aqui na base do alfa, porque você está perturbando e não pode fazer dúvida, não pode entregar loot. Então, você vai ficar nascendo aqui, olha só, galera, olha só, que insano. Mais uma dica aqui pra vocês, galera. Quando vocês acharem uma cama perto da sua base, não explode não, bem. Coloca spin. Toda vez que o Platinoff nascer ali, você já sabe, toda vez que alguém estiver morrendo no spin, você já sabe quem que é que está nascendo perto da sua base, tá bom? Mais uma dica aí, ó, insana pra você, bem. Olha lá, vem o Platinoff, lá vem o Platinoff. Dez, 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 dez. Meu Deus do céu, Platinoff, tá tez, dez, 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 dez. não morreu a bolsa, respeito o Alpha olha o Platinovski, está de paro obrigado pela usa, eu ainda não tinha olha só, veio trazer o loot para o Alpha obrigado pelo loot, agradeço força grande Platinovski, muito obrigado agradeço mais uma vez vamos usar esse serinho aqui, não sei se ele já está vindo se já está vindo outro, enfim, os Platinovski aqui ele estava fazendo cartão, meu deus, muita coisa dois cartões roxos, é sério isso Platinovski? mais loot de cartão não é possível, Platinovski estava fazendo cartão full loot, opa agora sim, perdeu de ferro vamos levar logo para baixo, vamos aprender agora essa perdeu de ferro beleza, trancou tudo agora nós já estamos aqui de uso, né Tropi? olha só, o drop caiu aqui em frente a base do Alpha não é bem, na onde? Na build, né galera? o drop caiu aqui na build e a gente já está indo lá correndo lembrando que a gente está com a internet muito ruim galera, muito ruim mesmo eu tive que acabar quebrando uma porta da base para poder sair, porque a porta simplesmente não abria a gente tinha que quebrar a porta para poder abrir, porque a porta não abria e aí acabei ficando sem, tem só uma porta ali se alguém me enraidar agora, uma porta já cheguei com luxo da base mas enfim, vamos lá, vamos tentar a sorte chegando aqui, galera, agora a gente tem aquele planador insano, né Ben? com quase 10k de gasolina no planador mentira, só tem 800 bom, 800 é um sonho, né Ben? porque acordando só tem 300 só tem 300 olha, já comei dano aqui de novo olha, o drop já tinha caído e está caindo agora de neutro eu tive que cortar aquela parte ali, galera porque quando eu entrei no portão como eu estou com a internet ruim, o jogo voltou então eu voltei lá para baixo e tive que andar tudo de novo nesse mesmo pedaço ou seja, o jogo está muito lagado, galera a internet está muito ruim, olha pra vocês... nossa senhora, olha, olha, vocês podem ver que eu atiro no boot e um tempão depois que vai aparecer o dano porque eu entrei... nossa senhora atiu, não bateu o lava, nem viu de onde morreu, Ben na verdade, acho que ele já tinha matado antes e eu morri agora, né? apareceu que eu morri agora voltando aqui agora, a gente já tem mais uma luzinha insana, né Ben? pra tirar os que parece que eu escutei um matando o outro eu acho que ele está aqui em cima ainda, galera então vamos ver se a gente consegue recuperar nossas armas aí, né, galera recuperar o nosso loot vamos ver se a gente consegue alguma coisa eu estou meditando de novo, não sei de onde nossa, o jogo está muito lagado, galera muito lagado mesmo, meu Deus, não sei o que fazer eu vou pegar a máscara aqui, até esqueci da máscara, então, rápido que eu vim lembrando, galera, com tanta de irradiação você começa a morrer, tá bom? então eu estou com 26 aqui, meu tempo de comprar a máscara ali e colocar, lembra que eu já comprei quase 1k de máscara, né, galera a máscara, acho que se não me engano, é 80 de moeda 80 ouro e eu acabei gastando quase 1k de tanta máscara que eu já comprei, galera e nos cartões eu esqueci de levar as máscara eu tive que comprar mas a gente vai pulando aqui uma gazela virou para a direita, será que ele está ali em cima? vamos dar uma olhada opa, está aqui em cima, galera, aqui em cima ele está ou está lá embaixo, acabou de chegar será que ele está por aqui, será que ele está por aqui? meu Deus, o Alfa cortou para a esquerda, virou para a direita de novo opa, já viu o Platinowski? está lá em cima, está esperando que o Alfa chegue na frente mas na verdade o Alfa vai chegar aqui nas costas dele vamos lá, meu Deus, não dá para usar o... não dá para usar o planador, galera, está com um segundo está com o tempo aí, agora deu, galera, vamos lá subiu, o Platinowski subiu, o Platinowski está olhando para frente está achando que o Alfa está para lá, o Alfa está para cá oi, meu Deus, liberada, liberada, meu Deus o Platinowski não vai morrer porque o Alfa está sem internet meu Deus, morreu com a bosta quem não respeita o Alfa lagado, respeita o Alfa sem internet respeita o Alfa, a net de padaria oh, meu Deus, já vem outro ah, não, já vem outro, agora ele vai me matar não é possível, meu Deus, é o Rack de novo ai, meu Deus, nossa, a tropa está muito lagada ai, ainda conseguiu usar o planador, boa cadê, 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 cadê acho que ele está lá em cima, galera, acho que ele correu foi lá em cima, vamos tentar healar kit cadê o Platinowski, cadê o Platinowski eu acho que ele vai pular, galera se ele pular, se ele pular, lascou já estou com a metade da vida, menos a metade ele não enche a vida, galera, porque a internet está muito ruim a internet está muito ruim, não vai ser healar o kit mas ele aparece um tempão depois que você encheu, galera oh, lá e vem, lá e vem, lá e vem atira, ai, ó, meu Deus, a TTT liberando no ata TTT liberando no ata se não aparece o dano é 22, 22 sei lá da onde quem me matou mas eu sei que deu 22, 22 e Platinowski morreu Platina Oxe, usou reviver, meu Deus, a TTT liberando morreu a matadina Platinowski usou reviver, bem Platina do céu, Platinowski não dá, galera, nessa hora eu acabei de nesse momento de novo que eu tinha que acabar eu queria quebrar a outra porta para poder sair dele na base mas, infelizmente, eu não conseguia nem sequer quebrar a base então, ruim estava a internet mas enfim galera, acabei voltando ali depois pra ver se eu consegui recuperar, mas você pode ver que não dá não tem como jogar, pra mim aparece o personagem passando na minha frente mas depois aparece o personagem já em outro lugar fica até se transportando, enfim, eu ia só ficar perdendo luxo ali galera, então eu ia só perder tempo acabei saindo, porque senão eu ia ter que quebrar a base inteira, precisar sair da base, mas na verdade nem quebrar a base não conseguia né então é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Se inscreve no canal se você não for se inscreve no canal, tamo junto a nós, valeu